O que conde começar um PET Superstar Internacional? A compra, ou de jato para os meus pés poupar Água, por favor! Mas o que é isso? Isso aqui é água O que? Mas é gás Tem em cada porta um modomo sim Para poder abrir a porta para mim Contar o meu dinheiro tem até preguiça Tenho conta na Alemanha e na Suíça Uma, duas, três, até quatro horas Cada refeição pode demorar E se muito grosso sabe o que eu faço Acabo de pagar alguém para mastigar Eu consegui com facilidades Graus honorários de universidades Não acho engraçado, mas mesmo assim Eu pago pessoas para rirem por mim Puxa, por que eu ainda estou aqui? Me levantem Ah, muito melhor Dança solo Oh, vamos nessa Imagina essa calda que sua mamãe me deu Vamos, vamos, vamos Eu gosto do que vejo Eu não vou fazer isso, mas você faz muito bem Isso aí Se me perguntar, digo, não é justo Onde quer que eu vá, ficam me olhando Inveja de mim, não é difícil sentir Quando minhas joias fico a exibir Essa minha vida é como super star Veja, não é fácil uma vida assim Agora eu vou contar a tatriz E quero que todos me tem para mim Alguém limpe minha testa Estou sentindo umidade